Ginásio Laranjão recebeu o confronto entre Operário e Pato Futsal para fechar a oitava rodada do Paranaense Série Ouro. Um duelo direto valendo a vice-liderança da competição. O Pato querendo se recuperar após a derrota na Liga Nacional. No toque de Ian para Dudu, ele foi derrubado por Giovani. Reclamação do Pato que queria pênalti. O lance foi em cima da linha, mas o juiz marcou falta fora da área. Na cobrança, Dudu. Ele mandou direto no ângulo de Veloso um a zero o Pato Futsal. O Operário trocava passes, mas a defesa do Pato deu pouco espaço e com muita vontade conseguiu levar a vantagem para o intervalo. No segundo tempo, Johnny lançou e Luiz Fernando de cabeça fez o segundo do Pato. 2 a 0 em Laranjeiras do Sul. Na reta final, o Pato controlando o jogo e o Operário buscando com goleiro linha. Mesmo com o esforço do Operário, o Pato conseguiu confirmar o resultado. Primeira vitória fora de casa na competição. Operário 0, Pato Futsal 2. O Pato chega à vice-liderança com 15 pontos.